Ah, legal, eu não sabia. Quer dizer que a senhorita tem sempre razão. É sempre assim. Só ele erra. Oi, gente. Trago mais uma vez um texto da Palavra de Deus para os nossos corações. E esse é o segundo vídeo da série falando sobre relacionamentos. Não é fácil, mas dentro da Palavra de Deus a gente tenta esclarecer algumas dúvidas, algumas queixas. Muito obrigado pela repercussão do vídeo, do primeiro vídeo. Da série, que é o título Ela não é a sua mãe. E agora nós vamos falar para você, amada. Para você, querida. Para você, santinha. Que sempre tem razão. Bom, o texto bíblico de hoje é o texto de Provérbios e Tiago. Só que antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu gostaria de ler uma mensagem que um rapaz me mandou no Instagram falando justamente sobre esse tema, que diz assim. Meu relacionamento está muito desgastado. Tudo porque sempre queremos medir forças. Aí ele se coloca, tanto ele como ela, ele não está se defendendo. Sempre queremos medir forças. Ela nunca assume seus erros e quer sempre ter razão. É sempre complicado. Nós não nos entendemos. E quando isso acontece, no dia seguinte, brigamos novamente. Sem falar nas suas crises de ciúmes. Ela volta e meia, diz que eu estou procurando graça com uma menina, com uma mulher na rua. Algo que não acontece. Na verdade, acredito que isso vem de outros relacionamentos. Bom, o texto bíblico, o primeiro texto bíblico é Provérbios, capítulo 14. O primeiro versículo diz assim. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. E o texto de Tiago, no capítulo 1, no verso 19, diz assim. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Santinha, o que eu queria dizer para você é que você não é perfeita. Você não é um anjo que caiu do céu para morar com seu marido. Você é uma pessoa de cara e de osso, assim como seu marido o é. É muito complicado um relacionamento? É. Mas quando existe amor de ambas as partes, o respeito, o carinho e a consideração, essas coisas são facilmente suplantadas. Bom, logo quando eu casei com o Ives, nós tínhamos duas culturas familiares diferentes. Eu sempre fui muito apegado à minha mãe, sempre conversei muito com minha mãe. Já a Ives foi uma pessoa sempre mais reservada. Ela não permitia que outras pessoas entrassem ali na sua intimidade. Quando nós casamos, foi muito complicado, porque eu gostava muito de conversar e ela achava que tudo estava subentendido. E não é assim. Foi quando eu me propus a conversar, a ter mais paciência, a sentar, a investir tempo na minha esposa. E hoje, praticamente, os dois gostam de conversar e de deixar tudo às claras. Só que isso levou tempo. Levou investimento de tempo. Eu amo minha esposa e por isso eu me propus a investir tempo. Ela me ama, ela se propôs a também investir tempo e parar para me ouvir. Então, querida, essa questão é uma questão que você precisa resolver. Você não está com a razão o tempo todo. Você não é a dona da verdade. Você precisa também ceder um pouco para ouvir o que seu esposo tem a dizer. Sem falar nessa questão do ciúme. Você precisa se resolver. Porque dessa forma você está dando uma olhada para ele, coisa que às vezes nem existe. Eu não sei o profundo desse relacionamento. Mas do jeito que ele colocou aqui, ele parece que se sente oprimido, se sente acuado e que muitas vezes ele não dá nem para conversar, nem para falar. Ele deixou bem claro aqui. Nós sempre estamos medindo forças. Se vocês continuarem assim, agora estou falando para os dois, não é só para a mulher. Se vocês continuarem assim, esse relacionamento está fadado ao fracasso. Vocês precisam encontrar um ponto de equilíbrio. Onde um fala, o outro ouve. Um fala e o outro ouve. E assim vocês vão se amando, se respeitando e se considerando. Porque do jeito que vai aí, daqui a pouco o respeito vai embora. Aí vai estar um xingando o outro. Daqui a pouco a consideração, o carinho vai para o espaço. E vocês não vão mais sentir o amor um pelo outro. E pelo amor de Deus, que isso não aconteça. Eu espero que esta mensagem de Tiago e de Provérbios, entre nos nossos corações e mude a mente e a mentalidade dos relacionamentos. Porque o que nós vemos hoje é homem atacando mulher, mulher atacando homem. E o relacionamento, coisa que era para vocês estarem se amando, tendo amigos, sendo parceiros, isso vai morrendo com o decorrer do relacionamento. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, porque dessa forma você me ajuda a levar a palavra de Deus para outros corações. E vamos fazer o nosso corações. E aí E aí E aí